E aí, seus garotinhos juvenil, criada a leite com pera, morô cara, porra, estava de férias, morô, porra, e voltei, morô cara, liga as luzes, porra, o imperador do mundo voltou, e aí galerona das internet mundial, e do Brasil também, foi mal a demora pra postar vídeo, fui dar uma curtida nas minhas férias, porque ninguém é de ferro, e eu tava precisando um pouco, então bora, para o vídeo. Entre todas as criaturas que a equipe M's e a Filhos da Noite, qual é a maior criatura que já foi caçada? Você verá hoje neste vídeo, as maiores criaturas já caçadas. Número 14, Borralheiro. O Borralheiro é um dos mais fortes pés grandes de todos, sendo a principal motivação do Hakoburi de participar da equipe devido a um encontro que mudou sua vida quando ele tinha 16 anos. Ele tem um tamanho de 2 metros e 32 e 40 de altura e provavelmente 300 quilos, sendo residente do condado de Uerti. Número 13, O Lenhador. O Lenhador apareceu recentemente em Monstros da Montanha, sendo o pé grande do Vale Tiger. Ele ataca cachorros e é muito poderoso, a ponto de derrubar árvores gigantes muito fácil. Ele também é conhecido por andar carregando correntes. Ele tem um tamanho de 2 metros e 40 e provavelmente 450 quilos de puro músculo. Número 12, O Monstro de Graffton. O Monstro de Graffton é um humanoide corcunda de grande porte, que por incrível que pareça ele age como um ninja, tendo o tamanho impressionante de 2 metros e meio e até 680 quilos. Sendo residente do condado de Graffton e que anualmente migra até o Vale Tiger, onde vivem o Lenhador e os Lobos da Névoa. Número 11, O Homem Relâmpago. O Homem Relâmpago além de ser o mais enigmático, é um dos pés grandes com o visual mais interessante, parecendo um gorila de costas prateadas. Fora que ele tem uma força bruta impressionante. Ele também é conhecido por andar com outros 7 pés grandes chamados de, os Irmãos do Trovão no Condado B. Blair. Tendo 2 metros e meio e 300 quilos. Número 10, O Macaco de Fogo. O Macaco de Fogo é característico por ter pelos vermelhos, e por não gostar de ver humanos usando fogo. É um predador de tocaia. Ele tem mais de 2 metros e meio, talvez uns 2,60 a 2,70 e uns 270 quilos. Existem 3 desses no Condado de Pembleton. Número 9, O Yahu. O Yahu é o maior e mais famoso pé grande da Virgínia Ocidental. Sendo avistado no Condado de Nicolás, no Condado de Klee e no Raio. Onde tem um bando misturado lá devido ele e o homem grama terem acasalado. Esse pé grande tem um grito que difere ele de todos os outros. Ele tem mais de 2 metros e meio a 3 metros de altura com 400 quilos. Número 8, O Pé de Trovão e o Gigante de Pedra. Esses dois além de serem muito raivosos, eles tem o tamanho parecido. Portanto eles iram dividir essa posição. Ambos tem 3 metros. Com o Gigante de Pedra sendo o mais pesado com 400 quilos e o Pé de Trovão com 350. O Pé de Trovão hoje se encontra sendo um dos mais raivosos do Alasca. E o Gigante de Pedra, infelizmente faleceu na noite de 23 de janeiro de 2016. Número 7, O Gigante de Prata. O Silver Giant é um dos meus favoritos. Ele é um gigantesco no somente com as maiores patas dianteiras que eu já vi. Ele além de ser acompanhado por um skinwalker. Ele corre muito sobre as patas traseiras do que são curtas. Ele é muito grande e pesado que pode até bater de frente com o homem grama. Tendo 3 metros e 33 e 40 de altura e mais de meia tonelada. Ele vive no Condado de Boni, na área onde o carneiro do mal vive. Número 6, A Fera Estranha. A Fera Estranha é com certeza o maior felino que eu já vi. Ela é parecida com uma pantera, porém muito maior. Com 1 metro e 80 de altura e 3 metros e meio e provavelmente uns 400 quilos de massa muscular. Para ser tão ágil apesar desse tamanho todo. Número 5, O Gigante da Cibérgia e o Homem Grama. Esses são os principais pesos pesados da América do Norte. Esses colossais pés grandes são realmente amedrontadores e imponentes monstros de todos. Se esses dois lutassem a terra com certeza ia tremer. Eles têm as mesmas escalas com 3 metros a 13 e meio e mais de 450 quilos. Mas são de locais diferentes. Com o Gigante da Sibéria sendo do Alasca. E o Homem Grama sendo de Ohio. Número 4, O Sasquatch. O Sasquatch cresce até mais que um pé grande. Uma família desses monstros foi caçada pela equipe Filhos da Noite. Eles são realmente maiores que seus parentes pés grandes. Podendo chegar também nos 3 metros e meio e 500 quilos. Apesar de serem mais selvagens. Número 3, O Gigante do Norte. O Gigante do Norte é um colossal urso que foi caçado pelos Filhos da Noite no Alasca. Sendo realmente um incrível urso de cor dourada com 2 metros na posição quadrúpede. E 4 metros a 4 metros e 20 sobre as duas patas. E mais de uma tonelada de peso. É grande pra caralho. E provavelmente um dos maiores ursos da história. Que é com certeza o pé grande mais alto de todos os tempos. E também o mais magro também. Ele tem de 13,70 a 4 metros e 20 pés entre 270 a 320 quilos. É um monstro desnutrido. Ah, que perninha desse pé grande. Ele seria um pé grande ectomorfo. Assim como nós humanos que temos os altos e magos. Com os pés grandes não é diferente. Não. E agora senhoras e senhores o momento mais esperado do vídeo. O maior monstro que já foi caçado foi o... Sim, a criatura mais psicopata e perigosa criatura urso. Além de ser a mais cruel e forte de todas. Podendo dar conta de vários ursos negros. Ele realmente a maior dó da equipe achou que fosse. Depois de ver os seus estragos. O tamanho e profundidade de suas pegadas. Sério, olha o tamanho desse bagulho. Parece uma pegada de dinossauro. Esse vídeo de uma testemunha mostrou que ele foi realmente um monstro da montanha. Tendo o tamanho de 5 metros de comprimento. 2 metros e 20 até seu ombro. E uns 700 a 1 tonelada. Ele detém o título de maior monstro caçado até agora. O urso feroz foi a criatura mais sanguinária que já perseguimos. Ele não era só um matador. Ele estraçalhava os corpos. Ele acabava com eles. Nós acabamos com o urso feroz. O rio levou ele embora. A água lavou os seus pecados. Foi um batismo de sangue. Geralmente o nosso objetivo é investigar essas criaturas. Mas a gente... Ele se virou contra nós. E por esse motivo tivemos que atirar nele. Esse vai ficar para a espada. Com certeza. Bom então essa criatura hoje está morta e oficialmente extinta. Bem feito. Esse é um verdadeiro monstro da montanha. Bom, se gostaram do vídeo deem aquele like padrão para ajudar a divulgar o canal. Bom e para finalizar. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram nesse humilde canal. São vocês que me ajudam a manter o canal de pé. Logo logo eu terminarei de fazer um bestiário feito a mão por mim mesmo. E caso queira comprar um para ajudar o trabalho a continuar de pé. Eu agradeço muito. Vou ficando por aqui. Até breve meus amigos. Tchau. 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 Tchau.